Virou tema de livro O objetivo está logo na capa Trazer cor para a vida depois do câncer de mama O material reúne histórias de 20 mulheres que venceram a doença Melissa é uma delas Realmente foi um convite que me trouxe muita surpresa Com isso acabou realmente despertando aquele coração disparado Gente, como eu posso também estar ajudando outras mulheres a enfrentarem a doença O valor arrecadado com a venda dos livros vai ajudar pacientes que não tem condições de pagar A micropigmentação areolar que é feita na região dos seios Depois do processo de reconstrução da mama Nós estamos cadastrando Então se você que está aí nos acompanhando é paciente oncológica Cadastro aqui no nosso site que nós vamos poder auxiliar as pessoas que não tiverem condições financeiras E patrocinar gratuitamente a micropigmentação areolar e de sobrancelha